O vaqueiro toda hora é no sertão que ele mora Quando o bicho vai embora ele procura ligeiro E leitando a vacaria ele passa todo dia Vive com muita alegria cantando o quadrão Mineiro E o agricultor que cria quando sente a chuva fria Reza um ave maria agradece ao padroeiro Quando o sertão tá chovido que o milho está nascido A Deus desagradecido eu vivo em quadrão Mineiro Político que tem partido atrás de ser conhecido Chama o povo de querido, compra o voto por dinheiro Enfrenta qualquer maltrato, dá abraço, dá retrato Mas não fica sem mandato cantando o quadrão Mineiro Mendigo sem pão no prato diz que o destino é ingrato Vira vítima do maltrato implorando o tempo inteiro A criança abandonada faz da cama uma calçada E zone sem cobrir sem nada Eu digo em quadrão Mineiro O padeiro é quem se agrada de pão faz uma fornada Como a noite está gelada ele é quem chega primeiro O pão é sua comida e daquela vida cumprida Ele ganha sua vida cantando o quadrão Mineiro A mulher prostituída passa uma noite sofrida Por dinheiro é quem se agrada de pão faz uma fornada Soltando um barco de brama vende o seu corpo na cama Diz que ama mas não ama e eu digo em quadrão O milhoso não reclama porque se lembra da fama Nem briga porque na cama deixa de ser bom padeiro Porque pensa na inocência e não liga pra indecência Esbanjando experiência e cantando o quadrão Mineiro Quem gosta de violência não respeita a inocência Só pratica a imprudência matador ou pistoleiro Bota o dedo no gatilho atira tirando o brilho Do pai que deixa seu filho chorando em quadrão Mineiro O milhoso não reclama porque se lembra de pão faz uma fornada Aplausos para Zé Galvino e Antônio de Lisboa Os últimos dois pedidos Um de Washington Aplausos para Zé Galvino e Antônio de Lisboa